Pô galera, aqui é NandaPlay, estão vendo aqui ó, evento Dedetangue aqui do Youtube que eu falei pra vocês que eu fiz um vídeo em homenagem a vocês e que não deu certo. Olha só que bacana que aconteceu, eles aceitaram, tá aqui ó, o vídeo. E eu conversei com os GMs pra ver se realmente tava dentro, eles falaram assim que se tiver votando, realmente tá dentro. Então, a gente tá dentro gente, a gente tá dentro do evento, então vamos ganhar isso aqui, divulga pra todo mundo aí. Seus amigos, vizinhos, parentes, vamos ganhar esse evento aqui, é só vocês logarem aqui, vai tá aí na descrição do vídeo também o link do canal aqui do Dedetangue do evento. E o meu ID é 2.994, só vocês colocarem aqui o ID e pesquisar que vai aparecer aqui esse vídeo que vocês estão vendo aqui. É só você vir aqui nesse coração, votar uma vez, você clica aqui e vota no vídeo. Como eu já votei, você pode votar uma vez, aqui ó, no período do evento, cada usuário só pode votar uma vez, né. Então, deem seus votos e divulguem aí pra outras pessoas também ficarem sabendo e ajudar aqui a nossa família, hein. Vamos lá. Quem sabe a gente consegue dessa vez, hein. Quem sabe, hein. Olha lá, fica desse jeito aqui, ó. Voltar uma vez. Então, pessoal, eu fico por aqui, espero aí, conto com o apoio de vocês e vamos lá, vamos em frente, hein. Muito obrigada mesmo por tudo, por tudo que vocês... E eu gostei muito, muito dos comentários que vocês falaram e me deixou muito feliz. Muito obrigada mesmo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho